Fala empreendedores, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar pra você 10 ideias de como você pode estar trabalhando em casa fazendo a sua renda extra. Antes de começar, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque se você procurou esse canal, quer dizer que você está interessado sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados, então se inscreva nele e assim você vai estar recebendo notificações referente a esse assunto. Bom, esse vídeo foi feito mais voltado para as pessoas que procuram uma renda extra, ou até mesmo se está desanimado no seu emprego, ou também se não consegue se encaixar no mercado de trabalho. Então você pode estar utilizando essas 10 ideias para você ter uma renda extra. A primeira forma é você trabalhar com blog. Bom, muitas pessoas vêm criticando que o blog não funciona mais, que o blog já está ultrapassado, só que hoje em dia o blog ainda funciona muito. Por quê? Se você fizer uma pesquisa aí no Google, você pode pesquisar agora. Faz uma pesquisa de como emagrecer em 10 dias, ou algo do tipo, ou como emagrecer rápido. Você vai notar que na busca vai ser blogs. Isso tem certeza. O blog ainda está muito em alta hoje em dia. As pessoas buscam com conteúdo de qualidade. Hoje em dia o marketing digital mudou muito. O marketing em geral também. Porque eles buscam, as pessoas, buscam conteúdo de qualidade. Não apenas aquele antigo marketing que você joga o produto na cara da pessoa, fala para ela comprar. Na verdade, essas pessoas primeiro buscam conteúdo de qualidade, para que depois elas possam confiar nesse blog, ou confiar no produto e assim comprar ele. E é por isso que eu falo para criar um blog atualmente. É muito fácil. Você pode criar tanto no Google, que você pode criar o Blogger, né? Mas também tem o WordPress, que você pode criar gratuitamente também. Para você começar, você precisa primeiro escolher o nicho. Assim você vai direcionar as pessoas para o seu blog, falando de conteúdos relevantes dentro de cada nicho. Vamos dar um exemplo aqui. Turismo. A pessoa gosta muito de viajar para a Europa. Então você vai falar muito sobre isso. E é claro, se você tem uma experiência de viagem para a Europa, isso também vai ser muito bom, porque é um gatilho muito forte de depoimento, de pessoas que já viajaram também, se você conseguir colocar pessoas falando no seu blog. Então as pessoas vão acabar criando esse gatilho, e aí você vai acabar vendendo para elas com o seu blog. Lembrando que o blog, apesar de estar saindo um pouco de moda, ainda é uma grande ferramenta para você estar ganhando dinheiro online. Uma segunda ferramenta é o YouTube. O YouTube hoje em dia é uma das maiores plataformas. Lembrando que ela é a segunda plataforma maior que tem mais pessoas acessando. Até mesmo ela pertence ao Google. Bom, uma das coisas que você tem que fazer é criar um canal voltado a um nicho. Você coloca conteúdo de qualidade, vídeos nesse caso, que estamos tratando de vídeos. Você vai criar vídeos de qualidade falando sobre determinado assunto dentro do seu nicho. Vamos colocar aqui o mesmo nicho que a gente já falou anteriormente. O nicho de turismo. Você vai falar sobre as viagens, você vai gravar os locais que, se você viaja muito, o que você passou, o que você achou sobre isso. E é claro, se você puder colocar também a CTA de fazer uma venda do produto que você está trabalhando como afiliado, como viajar para a Europa, com certeza deve ter algum produto referente a esse tipo de nicho, que é de turismo. Você procura na Hotmart Monetize ou Eduz, fala para a pessoa clicar na descrição do seu vídeo e assim ela vai acabar comprando esse produto. Porque você mostrou conteúdo de qualidade para ela em vídeo, que é o YouTube, que é uma das maiores plataformas e, para mim, na minha opinião, é uma das melhores para você começar com marketing de afiliado. A terceira forma, como já falado anteriormente, é trabalhar como afiliado. Afiliado de infoprodutos, ou seja, produtos digitais. Você vai acabar se cadastrando nas plataformas Hotmart, Monetize e Eduz, esses são os principais. Você vai acabar se afiliando aos produtos em determinados nichos, trabalhando em cima desse nicho e assim você vai indicar produtos para as pessoas. Aqui no meu canal tem diversos vídeos de como você trabalhar com marketing de afiliados, marketing digital. Você pode estar trabalhando com as três plataformas, como disse, Hotmart, Monetize e Eduz. Dá uma procurada aqui no meu canal que você vai entender mais como trabalhar com marketing de afiliados. Você pode estar anunciando em diversas plataformas, sendo blog, Facebook, Instagram, WhatsApp. Hoje em dia, atualmente, o WhatsApp está muito em alta também e o Instagram. Eu utilizo essas duas plataformas para fazer bastante vendas. Então, uma delas é a WhatsApp, que eu converso, que é um gatilho muito forte, que você pode estar criando essa reciprocidade, que você ajudou essa pessoa e ela vai estar agradecendo você, comprando o produto que você indicar para ela. Você pode estar utilizando o blog, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, até mesmo, como falado aqui, o YouTube. Você pode estar utilizando essas plataformas para vender produtos de afiliado. Aí você escolhe o nicho que você queira trabalhar. Se você ainda não sabe, tente entender um pouquinho como você pode estar trabalhando. Ou se você tiver uma condição de você fazer um treinamento, eu vou deixar um link aqui na descrição, um treinamento que eu indico para vocês, para todo mundo que queiram trabalhar com marketing de afiliado. A quarta forma é você virar produtor de produtos digitais. Você pode estar criando produtos, e-book, vídeos, treinamentos, para as pessoas que estão interessadas em determinado nicho. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho muito com mercado livre, com vendas no mercado livre. Eu criei um e-book para as pessoas. Se você se interessa, eu vou deixar aqui também na descrição. É um e-book que ensina as pessoas a vender no mercado livre. É um produto, na verdade, não que ensina aos iniciantes, mas sim são pessoas que estão tentando vender no mercado livre, porém não tem sucesso. Então eu criei um e-book para essas pessoas que não estão tendo sucesso ou aumentar suas vendas no mercado livre. Aí eu deixo umas dicas nesse e-book e a pessoa acaba adquirindo e eu ganho dinheiro com isso. A quinta forma, já um pouco ligado com o mercado livre, é mexer com importação. Muitos já sabem que eu trabalho com importação também. Já faz cinco anos que eu trabalho com importação. E é um ótimo mercado que está muito em alta nesse ano de 2018. Você pode estar importando diversos produtos, sendo eletrônicos, roupas, utilidades domésticas, maquiagem. Existem diversos produtos para você importar da China ou dos Estados Unidos. Se você se interessa em trabalhar com o mercado livre e importação, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa saber mais sobre isso. A sexta forma é você trabalhar com consultoria. Eu também trabalho com consultoria. Eu dou consultorias para as empresas, para pessoas que queiram abrir um negócio online. Na verdade é assim, você pode trabalhar em diversos ramos. Sendo contabilidade, finanças, beleza, negócios. Existem diversas formas que você pode estar trabalhando como consultor. Uma outra forma muito legal também é você trabalhar como professor online. Ou seja, se você tem um domínio de inglês, por exemplo, você pode estar dando aula para as pessoas que queiram aprender inglês. Você atende uma pessoa lá, você fala que você é professor de inglês e dá também aula para ela. E ela te contrata. E uma das melhores coisas é que você pode dar aula em qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante, que está muito em alta hoje em dia. Você também pode gravar essas aulas que você dá. E assim você criar um ambiente onde você pode levar os alunos a aprender mais a falar inglês. A sétima forma é você trabalhar como redator. Tem pessoas que escrevem muito bem. Então, se você é uma dessas pessoas que escreve muito bem, você pode estar oferecendo os seus serviços, a sua prestação de serviço de escrever textos ou corrigir textos para afiliados mesmo ou para produtores. Você pode estar oferecendo o seu serviço falando que você pode corrigir tanto redação, artigos em blogs, ou também você pode estar criando um e-book também, um conteúdo de e-book fazendo correções ortográficas ou até mesmo escrevendo de uma forma mais convincente para que a pessoa leia e veja que é um bom conteúdo para ela. Sendo a Workana ou a 99 Freelance. Essas são as principais plataformas para você oferecer a sua prestação de serviço. A oitava forma é você trabalhar como tradutor. E é claro, se você tem o conhecimento em inglês, espanhol ou outra língua que as pessoas queiram procurar você. Vamos dar um exemplo aqui. Você pode estar trabalhando, fazendo uma tradução de um vídeo ou de um artigo para a pessoa ou até mesmo vice-versa. Você pode estar falando para a pessoa escrever em português para você e você converte em inglês. E assim a pessoa vai postar em um blog internacional que ela tem, por exemplo. Ou se a pessoa queira gravar um vídeo. Por exemplo, eu estou gravando um vídeo aqui. Eu quero mostrar para as pessoas lá de fora. Eu posso estar também criando conteúdo em inglês. E assim a pessoa pode estar vendo também lá de fora e aprendendo muito mais com o marketing digital brasileiro. Que também eu aprendo muito com o marketing digital americano. E eles também podem aprender muito mais conosco aqui também. Então seria mais ou menos uma forma de você estar trabalhando dessa forma como tradutor. Lembrando que você pode disponibilizar nas plataformas Workana e 99 Freelance. A nona dica seria você trabalhar como copywriting. Ou seja, você trabalhar convencendo as pessoas através da escrita. Você pode estar se especializando em persuasão na escrita. E assim você escrever para as pessoas de uma forma com que ela seja convencida a comprar um produto. Ou o produtor mesmo, ele vai te procurar. Você presta o serviço para ele. Faz um texto persuasivo usando as palavras do nicho dele. E assim você acaba vendendo esse texto para o produtor. E você vai ganhar dinheiro com isso também. Lembrando novamente, você pode utilizar as plataformas Workana ou 99 Freelance. A última e a décima forma seria você trabalhar como editor de vídeos. Essa é uma área que está muito em falta. Muitas pessoas, como afiliados, produtores, as pessoas também que trabalham com o YouTube, que está muito em alta também. Às vezes a pessoa não tem tempo para editar. Eu mesmo estou editando meus vídeos. Porém, vai chegar uma época que eu não vou conseguir editar vídeos de tanto trabalho que eu vou ter. E assim eu vou acabar terceirizando esse trabalho. Então é aí que você entra. Você entra com o trabalho de edição de vídeos. Muitas pessoas pensam, ah, mas é difícil e tal. Bom, se é difícil, tente aprender um pouco como editar vídeo. Se você já tem o conhecimento e acha um pouquinho difícil trabalhar com isso, com o tempo você vai editando bastante vídeo e vai pegando bastante técnicas. Ou até mesmo vai ser mais fácil para você porque você já faz bastante trabalho com isso. Então você vai ficar mais ágil e assim você vai ganhar, claro, com certeza, o seu dinheiro com essa prestação de serviço. Lembrando novamente, pode utilizar o Workana ou 99 Freelance. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado dessas 10 dicas de como você trabalhar em casa e fazer uma renda extra. Se você gostou, dá um like aqui embaixo para estar ajudando o meu canal. E também se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele para estar recebendo vídeos como esse. De como você ganhar dinheiro de uma forma online ou até mesmo offline. E ter essas ideias, esses insights, essas dicas, como não sei como você pode estar dizendo, para você trabalhar em casa. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo realmente. Então ficamos por aqui, Diogo Mitsuda. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fica com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho